Tá calma nessa hora. Não, 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 peguei! Aqui não, neném. Não, 75 de ovo, né? E imagina 90! Salve, salve, rapaziada! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com mais um de NBA, OK19, nosso modo carreira aí com o Indiana Pacers, né? Estamos aqui na Indiana, cidade maravilhosa, time maravilhoso. Vamos enfrentar hoje o Brooklyn Nets, time de Brooklyn, de Nova Iorque, tentando aqui uma vitória fora de casa. Hoje eu vou jogar mais uma vez, começar na verdade no banco, né? Depois de uma vitória muito boa aí, em cima do Milwaukee na última rodada, em cima do Antetocompo. Chupa o Antetocompo! Eu ainda não vi o feedback de vocês sobre o vídeo, né? Sobre a edição de vídeo e tal. Tô gravando esse vídeo aqui logo depois do jogo contra o Milwaukee. Então eu vou ficar pra ver aí só um pouco mais pra frente, beleza? Aí se tiver que mudar alguma coisa, eu mudo depois. Então vamos lá! Mais um jogo que eu vou começar no banco. Tá aí o Dungelo Russell. O jogador da nossa posição que a gente vai enfrentar aqui com certeza quando a gente estiver em quadro. Então a bola vai subir pra mais um jogo da NBA. Vamos! Vambora! Agora, rapaziada, eu tô usando esse placar aí, ó. Finalmente já lançaram um placar de mod pro Tio K19, né, cara? Opa! 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 Pra 3! Bem-vindo ao show! Bem-vindo ao show! Chabaz! Chabaz Naper! Mais uma! Mais uma vítima! É, imagina com o que eu brilho aqui de ouro, hein? Hum, quase que eu roubei, hein? Calma, calma, Chabaz. Chabaz! Hum, hum! Sai! Não, não, não! Ah, fiquei preso! O McDerman também atrapalhou ali na hora que eu fui correr atrás de Chabaz, mano. Vambora, vambora! O cara já tem 9 pontos, mano. Olha a parede pra mim, vem! Ó, tá liso, hein? Os caras consertaram. Ó, os caras consertaram a infiltração. Uh! Aí sim! Aí é Green, né? Aí é Green! Marcação. Ah, muita gente me pediu também pra eu mudar de câmera, né, cara? Eu tinha esquecido disso. Próximo jogo aí eu vou tentar mudar essa câmera, beleza? Eu vou jogar em outras câmeras. Eu vou jogar naquela câmera de transmissão também, né? Que vocês sabem que eu gosto de jogar. Certo? Eu olhei na tela e foi uma experiência surreal, sabe? getting a call-up, joining the team. Everything happened so fast, I didn't have time to, like, overthink it or overanalyze it. So, it was a bit of a ride, but, I mean, I wouldn't have it any other way, given the circumstances. Vambora, vambora! 33 a 18, mano. Os caras tão dando uma surra na gente aqui, hein? Quem diria. Vamos chamar uma jogadinha aqui, ó. Dynamic play. Dynamic play. Vambora. Vai da parede pra mim. Do outro lado, né, animal? O que você tá fazendo, velho? Vai. Acabou essa de garrafão. Excelente. Vambora. Nozinho do segundo quarto. Vamos chamar uma jogada. Oh! Mais um drible. Eu vou dentro. Ah, eu não acredito que você errou essa bandeja. Não, não, não. Mentira. 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 Ah, 2K. Não começa não, 2K. Como que o cara errou essa bandeja, velho? O cara nem subiu pra contestar, mano. É, mano. Jogada de Hulk, né? Jogada de novato. Eu lembro também que o Jason Taylor, mano, no primeiro ano dele... Cara, ele errava umas bandejas também absurdas. Cabulosas, velho. Que tu não acredita, né, velho? Se eu conseguir achar, vou colocar na edição. Opa! Lá dentro. Sai do drible. Doze minutos de enquadra. Treze pontos. Marcação. Marcação, marcação. Cola nele, cola nele. Não, não. Nossa, mano. Nem vi meu marcado indo pra lá, velho. Ah, mano. Opa! Piruleto roubado! Vambora, vambora, vambora. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Vem, vem, vem. Vem! Young, se liga no serviço, velho. Se liga no serviço. Isso. Collison, sai daí! Vem, 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 vem. Os caras não vêm, velho. Vem, 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 vem. Bora. Nossa, quase que o que eu fiz tornou, né? Vou colar, vou voltar. Não, não precisa forçar, não. Young. Olha o Young se virando. Young! Uh, no rebote. Adorei. Aí sim. O Itadeus e o Young também é um cara que eu tenho que abusar lá dentro, né, velho? Bora, Turner. Bora, Turner. Vem, Turner. Vem, Turner. Ai, quase, quase em Goan. Um perfil do Pacers também, agora não vou lembrar. Acho que é Pacers Brasil. Acho que é Pacers Brasil. Me deu a dica de abusar no Pick and Roll com o Malis Tania, mano. Vambora, vambora. Um, um, mais um. Young! 17 pontos pro garoto. 7 de 10 no fio de gol. 4 assistências. Mais fãs pra ele. 65 a 52. Tô me perdendo pro Brooklyn aqui dentro de casa, né, cara? Eu tô doido pra usar outras camisas do Pacers, mano. Essa combinação de amarelo com azul é muito linda, na moral, mano. Não tem como não, é muito linda. Calma. Oladipo! Pra 3. Tô jogando um pouco Oladipo nesse jogo, hein. Até acabar nessa hora. Não, 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 não. Peguei! Que não, né, né? Não, 75 de over, hein. Imagina 90. Hum, fui pro banco, fundo bola. 70 a 57. São 13 pontos de vantagem pros caras. Nossa. Ah, 1 minuto e 20, treinador. Ô, treinador! Cadê Brinks? O jogo acabou. 20 pontos de vantagem pro Brooklyn? Perdeu pro Brooklyn em casa. Crossover. Já fui! Já fui! Grava de canhota! Lá em si! Olha os pontos. D19 pra ele. Ah, achei que eu tinha ido pro banco, velho. Jogo acabado já. Será que dá tempo de eu fazer uma gracinha? Vambora. Vambora, vambora. 19 pontos, acho que é a maior pontuação do moleque, hein. Ó, se liga. Uh! Calma. Uh! Uh! Calma. O cara não cai no drible, né, velho? Ah, já perdi, já. Eu tenho que aumentar a estamina, velho. Ah, errei. Eu tenho que aumentar a estamina, velho. O cara cansa muito rápido na hora de driblar, velho. Precisa aumentar... Também abrir aquela badge que dá mais energia enquanto tá driblando, né? E aumentar a estamina, não tem como não. Perdemos pro Brooklyn Nets dentro de casa, velho. Onde está o seu Deus? 119 aí que a gente tomou dos caras, mano. Que isso, velho. Muita coisa. O Brooklyn jogou direitinho até, mano. É, rapaz. O Brooklyn jogou direitinho. Muita gente queria que eu fosse pro Brooklyn também, né? Então é bom lembrar aí esse detalhe. 119 a 92. Lembrar que eu não sou titular, então eu não tenho muito controle do resultado do jogo, né? Olha aí, ó. As badges aumentando. Galera, eu não vou mostrar muito isso aqui não, velho. Porque eu acho que isso aqui toma muito espaço. Toma muito tempo do vídeo, tá ligado? Às vezes são cenas aí de um minuto, um minuto e meio. Desnecessário ficar mostrando isso aqui, tá ligado? Só se é algo abrir, tá ligado? Tipo, não tem porquê ficar mostrando isso aqui toda hora, né? Vocês concordam? Não tem porquê, né, mano? Toma espaço, ó. O bagulho demora pra cair pra preencher. E eu tenho que assistir, porque se eu pular, não sei se vai contar, porque tinha um bug aí dos K18. Que não contava, né? Quando eu cortava essa animação, então... E eu prefiro ver por segurança. Esquisito, né, mano? Ó. Gain mais dinheiro ali, mais fã. Mais química com o time. 40% de química. Agora que eu percebi a química ali do time. Não tinha visto ainda não. Vamos rolar a entrevista? Vamos com derrota? Vamos ver. O que contribuiu para a minha performance? Você sabe, Griff, eu diria que o maior que eu tenho é a support da fãs. Eu meia, eu tenho... Eu meia, eu meia, eu primeiro. E eu tenho um único trabalho para me dar um retorno de investimento. Agora, eu meia o pessoal, claro. Eu talvez encourage a diferente resultado, mas... Sim, você sabe, vencer sempre é uma prioridade de top. Eu quero dizer, me sentiu bom chegar na noite no nível individual, mas... Você sabe, ultimamente, é uma sensação que você não pudesse trazer o W. Falou como um verdadeiro veterano. Muito obrigado, AI. Muito obrigado, mano. Acho que estamos todos feitos. Ok, parece bom. E aí, obrigado mais, mano. Obrigado pelo tempo. Muito bom, né, mano? Muito bom, vocês evoluíram essas entrevistas pós-jogo. Eu gosto demais, porque vocês poderiam ter mais, inclusive, todo jogo. Inclusive, pra mim ia ser muito bom. Vamos lá, mais um treino, Jota. Você tá mostrando muito treino. Não sei, velho, mas... Acho que só assim vocês vão ver a minha evolução, né? Eu já falei, eu não gosto de começar com um ovo muito alto. E aí vocês não veem realmente o caminho que eu percorri pra chegar até lá, tá ligado? E eu acho que tem muita gente comigo nessa aí. Vamos lá, vamos fazer um treino aqui. Treino agora de corner, né? De arremesso da zona morta. Esse aqui vocês sabem que eu manjo um pouquinho, né? Ah, não faz. Não. Ah, boa. O primeiro de 20, né? Tem que cair pelo menos 10. Vocês já sabem. Se cair 15 aqui é o perfeito. Ó, daqui o moleque é bom, hein? Ó. Daqui o moleque é bom. Um atrás do... Ó, Green. Ah, ziquei. Daqui o moleque é bom. Ah, não caiu. E eu vou testar outros arremessos. Se você tiver usando um arremesso bom aí, tiver caindo bastante bolas pra você se você for arremessador, bota nos comentários aí, cara. Que eu vou testar com certeza. Me manda no Twitter também. Que é um lugar bom pra gente conversar sobre isso. Inclusive, rapaziada, me sigam no Twitter. Que é sempre muito importante pra você ficar por dentro aí. Sem... Tudo do canal, né, cara? Quando vai sair vídeo, mudanças que eu faço. Por exemplo, essa mudança aqui que eu fiz de estilo. Eu discuti bastante no Twitter antes de realmente tomar essa decisão, né? Então, a galera me ajudou a decidir lá. Rapaziada, eu já vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer a avaliação de sempre. Dê o seu feedback aí. Lembrando que eu mudei aqui de edição de vídeo. Então, eu vou colocar vídeos mais curtinhos e mais rápidos pra vocês aí. Com mais frequência, né? Bota nos comentários o que você tá achando dessa nova mudança aqui no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então... Eu vou ver se... Eu ando um pouco no bairro. Vou lá... Falar com a nossa gerente, né? Fui! Ei, Veronica, como você tá fazendo? Você estava cozinhando lá na noite, Killer. Ah, obrigado, obrigado. Então, ah... O que tá acontecendo? Não, eu só... Eu estou mostrando witness para a riqueza. Olha, ok... Você pode mellow um pouco com os trademarks. É ok. Olha, eu sei que você quer ficar em, mas você não tem que ficar em seguida. Ok? O que é o que é? E você tem que ter usado trademarks, porque... Devemos dois... ...Footlocker... ... e Gatorade... ...Called a talk. About me? Não, sobre a minha mãe. Oh, você tem os jogos? Ok. É, claro, sobre você... ...mão percebe sua história. Eles percebe sua história. Vocês percebe sua história. Mão percebe sua história. E eu estou dizendo que... ...amera a gente quer voltar. Wow. Então... ... ... quem é primeiro? Você me diz. Onde você quer começar? Ok. Eu vou sete isso para mais tarde. Tchau, tchau.